Bom dia, apresento hoje então uma cédula do Uzbequistão, aqui vem o símbolo do Uzbequistão, aqui está a numeração de segurança da cédula, o valor de um sum, um sum, sum é a moeda oficial lá do Uzbequistão, aqui tem uma construção do Uzbequistão, uma cédula simples de um sum. Espero que todos tenham gostado, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.